Hã? Como assim? Hã? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? É o quê? Papel, envelope, caneta, cola, selo... Não, né? Os tempos mudaram. E o nosso conceito de correio agora é outro. E-mail, o correio eletrônico. O e-mail é uma das ferramentas mais práticas, rápidas e baratas para o envio de mensagens. E olha, eu não tô falando só de texto, não. Por e-mail você também pode enviar músicas, vídeos, fotos. Olha, por exemplo, eu tô aqui em Curitiba vendo as fotos do meu primo que chegou a Foz do Iguaçu a menos de duas horas. É isso mesmo. Basta estar conectado à internet. Fazer um e-mail é muito fácil, não custa nem um centavo. Os mais populares são Gmail, Hotmail e Yahoo! Iggy. Além dos pagos e corporativos, por exemplo, são muitas as opções. Depois de escolher um desses sites, basta entrar, preencher um formulário e definir um login e uma senha. Login é o seu endereço eletrônico, que pode ser o seu nome e sobrenome, por exemplo, ou aquele apelido pelo qual todo mundo te conhece. Mas atenção com a sua senha. Escolha uma senha para garantir que ninguém mais acesse suas mensagens. E nunca deixe seu e-mail aberto em computadores públicos. O e-mail é uma ótima ferramenta de comunicação. É rápida, barata e eficiente. Uma das coisas que devemos levar em consideração na hora de escolher em qual serviço criar um e-mail é o espaço disponível para armazenamento de mensagens. Isso evita que você precise apagar mensagens antigas com frequência para dar espaço a novas mensagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.